Vamos conversar sobre mais um artigo de luxo que eu adoro. Você já vai entender, tá? Namastê, você também? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô meio louco aqui. Eu sei que tem um monte de gente que adora quando eu mostro meus produtos de luxo. Deixa eu te dizer uma coisa. É pra me exibir, sim, porque eu sou exibido e não tem jeito. Então, tem aquele negócio assim, ah, eu não quero me mostrar. Mas pra falar a verdade, eu acho assim, quando você sonha, quando você batalha, se você junta seu dinheirinho, uma hora você compra. Se é isso que você quer, tem gente que acha isso uma bobeira. Pra quem acha uma bobeira, ótimo. Eu gosto, eu gosto dessas coisas de qualidade. Sempre gostei. Então eu vou estar sempre comprando, tá? Olha essa minha que coisa mais doida. Enfim, não tem nada a ver com produto. Mas então, vamos fazer o unboxing disso aqui. É uma frescura aí, ah, dessas coisas da Gucci. Olha, tem um lacinho aqui que tem que ser desconexo. Primeiro aqui dentro, tinha que ter a nota fiscal. Ó, vou tirar isso aqui primeiro. Ah, tá aqui. Já vou te falar quanto custa, tá? Isso aqui é um cartãozinho que tem a nota fiscal aqui dentro. E aí, olha que coisa mais pobre. Tem muita coisa de diferente não. Ah, tem um monte de dizer aqui, que não serve pra porcaria nenhuma. Tem aqui a nota fiscal. Olha, não tem glamour nenhum, né? Só tem aqui o nome Gucci. Quanto eu paguei? Eu paguei dois mil e duzentos dólares nesse produto, tá? Então já vou te mostrar. Ai, caramba, que negócio não entra. Tá apertadinho aqui. Aí. Ai, que esquisito. Eu ia falar. Isso aqui é uma dusting bag que tem o logo da Gucci. E aí dentro tem a sacola que eu queria. Ó, não sei o nome. Não sei o nome, mas eu vou te mostrar. Dusting bag aqui. Ela tá meio cheia, porque ela vem cheia dos badulakes, dos paranauetãs. Olha como ela é, como ela é bonita. Tá vendo? Ela é toda preta. Essa aqui é a parte da frente ou a parte de trás. Tanto faz. Parte lateral. A alça é lateral, não é aqui no meio, tá vendo? Aqui o outro lado. A outra alça, tá vendo? Aí fica uma coisa meio transversal. A parte de baixo. Uma das coisas que eu gosto, que eu sempre reclamo das outras marcas, é que não coloque esse pezinho aqui. Então, pelo fato de eu colocar esse pezinho, vai fazer com que proteja a mala, né? Quando eu colocar no chão. E eu vou usar isso aqui no dia a dia, a partir de agora. Tô cansado de usar a mochila, quer dizer, depois eu volto pra mochila. Enfim. Ela vem com aqui, o logo da Gucci. Será que dá pra ver? Dá pra ver? Espero que dê. Enfim. Tá aqui. Ela é de canvas. É um canvas cinza. Aí tem esse detalhe. Eu não sei se isso aqui é couro. A alça dela é bem gostosa. Se ficar lisinha, é porque é verdadeiro. Tem esse troço aqui, que tem o logo da Gucci. Não sei se dá pra ver também. Aí aqui. Pera aí. Aqui. Você abre, que daí você coloca o seu nome. Aqui. Ela tá cheia, porque eles dizem pra guardar a mala, a mochila, com coisa dentro. Porque assim ela não deforma. Ah, eu tô abrindo e eu vou mostrar. Ó, o zíper dela é bem, é bem simplesinho, tá? Não tem igual aquelas frescuradas, igual a da Louis Vuitton. A da Louis Vuitton parece ser mais bonito. Ah, esqueci de mostrar. Ó, nos cantos ela tem esses detalhes também. Eu acho que é couro, não tenho certeza. Ou couro cama, seja lá o que for. Mas dá uma protegida, pelo menos nos cantos da mala, né? Aí vem esse monte de coisa aqui dentro. Pera aí que eu vou tirar. Ah, aqui é a alça dela. Ah, eu gosto mais da verde e da vermelha. Mas a verde e vermelha é pra bolsa marrom. A bolsa cinza vem com azul e vermelho. Ah, aqui eu também gosto. Olha como é aqui. A fivela. Não tem nada escrito Gucci, mas ela é bem robusta. Aí o que você faz? Coloca aqui e uma central contra a E. E aqui do outro lado, coloca aqui. Ah, tem esse negócio aqui, ó, que é pra proteger o ombro. Tá vendo lá de dentro. Então você quer sair? Ó, pera aí. Deixa eu abrir espaço. Ela é encantona. Olha como ela pega. Ó, aqui você vai passar de baixo. Olha ela aqui. Aqui. De frente. Ela vai ficar assim. Mas, ó, ela é bem boa, né? E quem quer usar? Funciona, vai. Falar a verdade, ó. Por dentro não tem muita coisa não. Gente, não dá pra ver nada. Porque ela é toda preta. Olha, ela é muito grande dentro. Tem um... Tem um docinho aqui. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver. Não vai dar pra ver. Tem um bolso aqui. Que dá pra colocar não sei o que. Porque é muito pequenininho. E aqui tem um outro zíper. Olha aí, ó. Que tem... Ah, tem esse troço aqui dentro. Que é um monte de risco. Isso aqui não serve pra nada. Ah, e tem isso aqui. Veio também um... Gente, cadê a chave? A chave tá aqui dentro. Tem um cadeado. Caso eu precise fechar. Fechar não sei aonde também. Ah, não. Ela tem dois zíperes. Do alto. Pera aí que ela é difícil de fechar. Pera aí. Pera aí que eu vou te mostrar. Aqui. Tá aqui. Aí, ó. Como tem dois zíperes aqui. Dá pra colocar o cadeado aqui. Ó. Ele é bem robusto também. Tá escrito Gucci aqui. E aqui tem a chave. Então você pode levar a chave contigo. Que aliás é uma coisa que eu não entendo. Você coloca a chave aqui. E o cadeado aqui. Aí se a pessoa quiser abrir, a chave já tá aqui, né? Não faz sentido. A chave tem que ficar em outro lugar. A chave vem nesse... Poquetezinho aqui. Escrito Gucci também. Tem duas chaves que estão aqui dentro. Eu não sei como é que tira a chave pra falar a verdade. Tem a menor ideia como é que... Ah. É só puxar. Quando puxa dá pra ver a chave. Puxa de volta. E é isso. Então vamos guardar aqui dentro. Acho que deu pra ver, né? Ah. Eu não mostrei. Não deu pra ver que existe mais nenhum. Aqui dentro. Aqui eu abri. Pera aí. Eu abri isso aqui. Tá vendo? Aqui tem... Bom, dá pra ter uma ideia de como é fundo. Dá pra guardar, acho que carteira. Coisa assim que você usa mais no dia a dia. Tá? Ela por fora, ela é pequenininha. Ela não ocupa muito espaço. Eu achei ela até bem pequena. Na hora que eu vi, eu falei... Ah, não sei. Muito pequenininha. Mas, quando você vê por dentro isso aqui... Isso aqui é um trambolho. Ó, cabinho. Ó, ó, ó. Ó, entra aqui. Tá vendo? Olha o tamanho disso. Então, essa é a minha mais nova aquisição de luxo. Eu sei que é frescura. Mas, eu gosto. Eu queria uma coisa discreta. Apesar de não ser nada discreto. O que eu tava falando com o cara. O cara que foi me vender. Ele falou... Ah, mas você parece ser um cara discreto. Eu falei... Discreto? Tem certeza? Ele falou... Ah, mas isso aqui combina com isso aqui. Eu falei... É... Só pra dar uma corzinha, né? Eu acho que eu vou carregar ela mais no dia a dia. Assim. Aqui. É o jeito que eu vou viajar com ela. E aí... Com ela, eu consigo aposentar a minha mochila. Porque eu tenho uma mochila. Eu tenho uma não. Eu tenho várias mochilas. E eu uso o tempo todo mochila. Mas... Aí fica um saco. Porque na mochila não cabe tudo. Aí eu levo coisas pessoais. Junto com necessaire. Junto com coisas de ginástica. Eu não consigo colocar tudo aqui. Claro que eu vou trazer a minha casa junto comigo, né? Mas pelo menos fica mais fácil de sair. E isso... Nossa, você vai tá vendo de baixo. Porque tá... É... Enfim. É eu quando gravo. Gravo tudo de qualquer jeito. Mas enfim. Você conseguiu ter uma ideia, então. Dessa Gucci. Não acho, cara. Se você parar pra pensar, um modelo parecido como esse aqui na Louis Vuitton, você vai pagar uma média de 3.500, 3.600 dólares, por aí. Uma coisa que eu achei esquisito. Eles estavam me falando que o preço da Gucci é diferente em cada país. Não sabia disso. Me falaram que na Ásia custa 35% mais caro. No Brasil, então, deve custar 1.000%, né? Porque tudo no Brasil é mais caro. Aqui, eu não acho caro. 2.200, pra uma bolsa dessa qualidade da Gucci. E pra falar a verdade, eu acho bem barato. Pera aí, ó. Não acho barato se você parar pra pensar. Porque você compra uma bolsa de outra marca, Nike. Já falei isso em outro vídeo. Aliás, um vídeo que eu fiz, que eu estava fazendo um unboxing da minha Louis Vuitton modelo Zaque, esse que está aqui do lado. Se você quiser assistir depois que acabar isso aqui, clica pra abrir. Se não conseguir, clica na tela. Vai estar aqui no link da descrição. Que depois você vai assistir também esse meu vídeo, onde eu comprei essa bolsa de luxo. Eu gosto dessas coisas. Como eu estava falando, isso aqui é caro. Se você for comparar com uma bolsa, por exemplo, da Nike, da Puma, seja lá o que for. Porque você encontra por 100, 150, aí pagar 2.200, nossa, é uma fortuna. Mas, com artigo de luxo, o preço está bom. Ainda mais pra quem ganha em dólar. Então, é uma coisa razoável, tá? Isso aqui é um vídeo exibicionista, porque eu sei que o povo adora. Eu adoro assistir também. Por mais que eu fale que eu sou exibido, que eu sou. Eu sei que no Brasil é tudo tão mais difícil, mas... Quando a gente quer muito, a gente sempre dá um jeito, tá? E é isso. Estou feliz com o meu novo baby. E a partir de agora, vamos começar a usar essa boniteza aqui, tá? Gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Não se esqueça também de se inscrever no canal, mas tem que apertar o sininho da notificação. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, piti. Tchau. 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 Tchau.